Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus tempos e confusões Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você me leva ou sei onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos confeiros sempre tão espertos, perto de uma mulher Sabe o sol, garoto, perto de uma mulher Sabe o sol, garoto Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo em juízo Devoram os meus sentidos, eu já não me importo comigo Então são mãos e braços, beijos e abraços Pela e barriga e seus laços São armadilhas que eu não sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos, perto de uma mulher Sabe o sol Se espalham pelos pelos, boca e cabelo Me agarram pelas perna Me agarram pelas pernas Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos, perto de uma mulher Sabe o sol Senhor, garoto São amigos Garotos doidos Garotos são uns sentidos, cerca de uma mulher Arte São amigos Parabéns para os seus filhos São seus filhos Las Vegas Obrigado.